beleza galera estamos começando mais um vídeo no canal deixe seu like seu comentário compartilhar o vídeo estamos aqui para desejar um parabéns minha sobrinha sofia aqui no canal deixe seu like seu comentário e visitem ela aqui no canal para o seu aniversário de hoje 26 deixe seu like seu comentário para ela esse vídeo é rapidão só para isso para vocês virem para ela feliz aniversário aqui no canal deixe seu like seu comentário e nos vemos no próximo vídeo e se inscreva também no meu instagram link está na descrição no twitter e me segue nas redes sociais e no outro canal principal estamos tendo seres de domingo a domingo de todos os jogos favoritos de vocês cheguem lá e vamos chegar a meta de 3 mil seguidores vamos nessa galera deixe seu like, comentário e compartilhe um bom aniversário sofia valeu e fui